Parece que o coelhinho tá chegando mais cedo, Márcia. O comércio antecipou a venda de ovos de Páscoa. Mesmo com esse calor do verão e antes mesmo do carnaval, alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas. Eu sei que você vai me dar um de presente, né, Marcelo? Até dois. Os fabricantes e varejistas não querem repetir o ano passado, quando foram pegos de surpresa pela pandemia e também pela quarentena. Eu sei. Você de casa deve estar se perguntando, Páscoa? Antes mesmo do carnaval? Sim. Diante de uma pandemia que ainda nos restringe, o comércio em todo o país e as grandes marcas de chocolate já estão produzindo e vendendo ovos de Páscoa. A Denir aproveitou a chance antecipada. Pesquisar pra comprar um ovo bom, né, de boa qualidade. Compromisso firmado. E elas vendem essa entrevista e vai cobrar. Opa, e lá? E aquele ovo se prometeu? Há mais de 40 dias pra essa data tão saborosa, Marisete vai usar o tempo pra encontrar a melhor receita pros três netos. Eu acho que tá muito caro, né? Eu acho que precisa pesquisar muito ou conseguir o produto que caiba no bolso, né? Como no ano passado essa já foi uma data bastante impactada pela pandemia, agora os empresários resolveram antecipar as vendas. E aí o cliente pode fazer uma compra em locais mais vazios, com mais tranquilidade. E quem ainda preferir evitar aglomerações, pode também comprar os ovos de chocolate pela internet. Eu vou pesquisar pra ver se eu compro novamente pela internet ou presencialmente aqui na loja. A associação que representa as fabricantes de chocolate está otimista para um 2021 mais lucrativo. A data, que representa cerca de 20% das vendas anuais, exige um planejamento de mais de um ano. A indústria espera que a venda online seja quatro vezes maior este ano. Nós temos aí parceria com mais de dois mil supermercados online. E quando eu falo supermercado, engloba desde o varejo tradicional até os aplicativos de delivery, os grandes marketplaces, né? Que todos nós conhecemos e somos usuários. E o papel hoje desses entregadores, ele é fundamental, porque o consumidor compra e ele quer receber ou ele quer entregar. Ainda é tempo de máscara, muita higiene e distanciamento social. Mas se os abraços permanecem impedidos, que pelo menos a Páscoa seja o doce. Esse ano a Páscoa vai ter ovo? Sim, vai ter.